Fala galera, eu falo aqui o Matheus e eu quero ajudar aqui no canal Assassinos, o jogo, o jogo da assassinos Assassinos 2, eu quero instalar o 2, eu quero instalar o 1 Mas pronto, agora já foi Vamos lá, eu acho que já sei como é que isso Tá, eu acho que já joguei aqui no canal Não, não, o que? Isso Acho que já testei aqui no canal já Cadê? O que? Isso Tira aí, tira e coloca de novo Cara, eu quero jogar, vou pular logo essa parte Desculpa aí gente Ah, o daqui é diferente É diferente Espera aí Assassinos, donos assassinos Cara, eu joguei ontem em Call of War Oi Desce Bem? É esse É esse Não é esse Como é que é? Não é esse Uhum Não é? 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 Obrigado.